Tô na casa, tô na casa É muito bom Desce, desce rápido Desce rápido Eu tenho outro Não sei se eu isso Quando escurece ela liga pra mim Quando a se esqueceu nunca vai ter fim Ela só tá querendo paz, pede mais Tudo que tu faz é bom demais Eu sempre fico a mais Pode falar o que cê tá afim Ainda te dá pôr no Lamborghini Mas cê vai ter que segurar, segurar Deixa eu te levar pra outro lugar Eu te ensino a voar Não é...